Tudo bem, pessoal? Muito obrigado pelo carinho, se inscreve no canal do Farid, dá o like para o Faridão. Farid agradece, reverência, reverência, reverência. Gimo, qualidade comprovada, Etilux. Etilux, mais de 6 mil produtos. Ah, Etilux. KTO.com, brinca, se diverte, é verão. KTO.com, onde a diversão acontece. Conhece, Fute Fanatics, Fute Fanatics, e também conosco, Aposenta Fácil, Aposenta Fácil. Renato deu a real. Renato deu a real. Aliás, o que nós estamos falando já há um bom tempo aqui no nosso canal no YouTube, vocês são testemunhas, nós não brigamos com a notícia e nós não embarrigamos notícia, nós não engravidamos notícia. O Michael quer jogar no Grêmio, disse Renato, e Michael quer jogar no Grêmio. O Grêmio já está acertado com o Renato, há horas estamos falando isso, e Renato confirmou em entrevista ao repórter Diogo Rossi, da Rádio Bandeirantes. Mas, Renato disse, falta apenas o acerto do clube árabe com a FIFA, nós também estamos falando dessa questão. Renato deu a real. Renato falou o que o torcedor do Grêmio está esperando, mas já vem ouvindo aqui nesse canal. Michael, tão logo haja o acordo do clube árabe com a FIFA, será jogador do Grêmio. Aguardem, aguardem.